Quero apresentar aqui um voto de pesar pelo falecimento da Alineia Augusta Silva Espolador. A Alineia foi minha aluna na antiga Escola Técnica Federal, onde era servidora até a semana passada, quando veio a falecer, minha amiga pessoal, esposa do professor Jonas Espolador, nascida na cidade de Cáceres em 1973, entrou no serviço público em dezembro de 1995, na nossa antiga Escola Técnica Federal, hoje Instituto Federal. A Alineia Augusta da Silva deixa duas filhas, Júlia e Fernanda. Então eu quero aqui me solidarizar com os familiares da Alineia, com seu marido Jonas, com suas filhas, aos nossos colegas de trabalho, externar os nossos sentimentos e desejar conforto à família da Alineia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não que sejam menos importantes... Um segundo encaminhamento... ...do meu estado de São Paulo.